Eu tava andando aqui pro Stonescraft procurando o meu gato Meketreff. Eu olhei em toda a minha base. Pra vocês terem ideia, eu vim aqui na Far Lentes procurar. Olhei na minha lojinha e quando eu menos esperava, tava quase desistindo de achar ele e não sabia o que fazer, ele tava ali. Você não viu ele? Ali. Bem ali. Mano, Meketreff, o que você tá fazendo num telhado de um posto? E como é que tu subiu aí? Mano, gato doido, né? Pronto, Meketreff, fica aqui em casa, tá bom, fi? Mano, acho que o Meketreff ficou meio doido porque eu tô fazendo uma mudança de casa ultimamente, tô mudando tudo aqui, daí não aceitou, né? Por sinal, falando em mudanças, aqui vem mais uma. Muitos de vocês conhecem essa picareta aqui. É a minha picareta indestrutível e na real eu gosto muito dela. Ela é bonita, é de um minério legal, ela tem níveis, ela já é nível 9, gente. E tem essa lista enorme de melhorias. Só tem uma coisa nela que eu não gosto. Se eu quiser utilizar ela pra minerar pedra, ela quebra em um clique. Fácil assim. O problema é quando eu quero quebrar outras coisas. Não é instantâneo. E também ela tem esse problema de esquentar tudo. Isso me incomoda um pouco na real. No começo era bom pra minerar. E se for minerar ainda vai ser bom, mas pro que eu tô procurando agora, ela mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, se eu quebrar uma areia, ela vira vidro. E assim, não é uma coisa muito útil, pra ser sincero. Por exemplo, aqui na prisão, tem essa parede com esse tipo de bloco aqui. Se eu quebrar ele, ele já fica assim. Isso é ruim. Aliás, boa tarde, Bruninho. E é por isso e outros motivos que eu quero literalmente ter a melhor picareta dos meus mods. Na real, eu não sei se é a melhor, mas é a melhor de um dos meus três mods. Eu tenho três mods. O Tinkers, o Mystical Catacicências e mais um outro bem legal aí. Quem souber, comenta. Não vou contar, não. E aqui no Mystical tem a Spexel, que é uma ferramenta muito legal. É uma mistura de picareta com machado e pá. E ela, obviamente, vai até o último nível, que é de supremo. Só que é bem caro, na real. O legal dela é que ela pode ser encantada com tudo isso daqui. E toque suave. E também, ela aceita os upgrades do mod, que são esses daqui. Dá pra deixar ela bem boa. E na real, tem várias maneiras de fazer isso. Principalmente, conseguir os encantamentos. E a maneira que eu quero fazer é... Nessa loja aqui do Apu. Nessa loja dele vende livro ou só vende remendo? Mano, ele tem uma loja de livro que só vende um tipo de livro. Ah, não. Tá. Bom, então, o primeiro passo vai ser de arrumar encantamento. Na real, vamos criar uma cronologia pra gente. Então, já deixa o gostei e se inscreve. Quem tá curtindo o Stonkscraft. Ó, Make a Trap. O primeiro passo é a gente conseguir encantamentos. A picaneta, a gente já sabe que é boa. Então, vamos já deixar as coisas prontas pra ela. Aliás, o que é isso daqui? Um tempo atrás, pra quem não lembra, o soldado fez um mini eu. Um mini lojatinha. Ele fez com um mod chamado Teasel em Beats. Que você pode pegar um bloco inteiro e dividir ele em um mini cubinho. É, sim, literalmente. Dá pra você dividir um bloco em muitos bloquinhos. Vocês vão ver. E hoje eu vou comprar dele isso. Salve, salve, LG. Finalmente, o bagulho que eu te prometi lá atrás está pronto. Chega aí, meu querido. Uh, eu tô animado, hein? Eu tô animado, hein? Finalmente, os mini bonequinhos estão à venda, LG. Mano, que fofinho. Ah, o Foca, mano. Olha a cara do Foca. Mano, tá muito bom isso, cara. Mano, eu quero comprar dois LG. Dois LG? Então, é o seguinte, ó. Já vou colocar aqui, ó. Já deixei avisado aqui pra não falar que é propaganda enganosa, ó. Cada participante tem direito a seu próprio bonequinho. Caso eu queira comprar um bonequinho extra, e aí não precisa ser seu. Você pode comprar um dos outros. O preço dobra. Então, seu bonequinho é 100, pra ter um segundo LG, aí vai ser mais 200. Vai ficar 300 pontos. É 300, então, tudo, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eita, é quase todo o meu dinheiro. Você faz um descontinho? Cara, eu queria fazer uma arma do Tinkers. Se você aceitar trocar um bonequinho por uma arma do Tinkers, a gente pode fazer. Tá bom, mas se esse item é do Tinkers usar minério, que não é do meu mod, você se vira pra arrumar o minério, fechou? Combinado, combinado. Então, 100 lão, e aí o segundo eu te vendo por essa arma do Tinkers, pode ser? Então, mano, deixa eu já te apagar aqui. Ficou quanto, então? 100 lão só, pra você levar o seu bonequinho, o outro depois eu faço ele, e aí pego os itens também que eu quero pra fazer a espada. Ah, daí você cobra na hora, se tiver que cobrar alguma coisa, né? Exato. Inclusive, já deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer o seu bonequinho igual em um gatinho do lado, ou você quer uma estátua exclusiva do seu bonequinho com gatinho numa estátua só? Todas as ideias são muito boas, então agora eu não sei mais qual que eu quero. Pode decidir, pode decidir. Então, manda um ceilão que eu vou preparar isso, LG. Tá, tá aqui o pagamento. O meu dinheiro não tá entrando nem no bolso, velho. Ah, não, mas eu paguei, você viu, né? Eu paguei. Foi isso. Ô, voltou pra mim aqui, soldado. Ô, louco, mano. Meu Deus, que situação, né, cara? Tá, e uma coisa interessante, né? Mini lajotinhas. Agora é o seguinte, já que eu quero fazer muitos encantamentos, eu tive uma ideia. A minha ideia é o seguinte, a gente vai fazer infinitos encantamentos com infinita XP, e a gente vai transferir os cantamentos para a picareta. Fácil assim, eu dei umas boas pesquisadas aqui nos mods e eu tive uma ideia. O Bruninho, aquele que eu prendi, eu prendi o cara, eu vou pedir uma coisa pra ele. Tem um mod que deixa eu arrancar encantamento de ferramentas. Então, por exemplo, sei lá, essa louvinha que tá cantada com remendo, eu posso arrancar o remendo dela e transferir pra um livro. O meu plano é conseguir muitos encantamentos pra picareta, ou pra picareta, e depois separar eles um livro. Porque vamos supor que eu pegue uma picareta com toque suave e eficiência 5. Eu não quero toque suave, eu quero eficiência 5 só. E daí eu vou usar isso pra separar. Então, o primeiro passo é a gente conseguir os livros. O que não deve ser tão difícil, não. Ó, pra conseguir o livro eu preciso de duas coisas. Papel e couro. Papel eu consigo com cana de açúcar, que eu consigo com essência da natureza. Tá, papel eu posso fazer automaticamente. Ó, meu sistema sabe fazer livro, meu sistema sabe fazer papel. E agora você não sabe fazer cana de açúcar. O único problema é couro. Como é que eu consigo couro infinito? Com essência de couro. E como eu consigo essência de couro? Com uma semente de vaca. Tá bom, só que vai ser um pouquinho complicado na realidade, mas vamos fazer. O primeiro passo pra gente conseguir fazer uma semente de qualquer mob é arrumar o altar que quebrou. Como o nosso altar quebrou e eu tenho que reconstruir ele, deixa eu colocar uns blocos aqui que a gente não vai usar pra nada, sabe? Mano, isso que nunca perdi a graça, sério. Só pra gente poder preencher aqui o espaço, sabe? Pronto. Com este altar, a gente pode criar semente de qualquer coisa. Semente de terra, semente de diamante, semente de ouro, semente de obsidian e também semente de couro. Assim a gente vai conseguir as vaquinhas sem ter que ficar machucando elas ou fazendo uma farm. Quer dizer, mais ou menos. O primeiro passo é fazer essa semente aqui. Faz essa aqui, que junta com isso aqui. Pronto. O segundo passo é conseguir quatro essências verdes. Um, dois, três, quatro. Esse aqui no meio. Agora eu preciso dessa jarra da alma. Quatro delas. E com essa espadinha especial e esses jarros, a gente vai acumular algumas alminhas dessas vacas. E com isso, quando a gente tiver oito almas em cada jarro, a gente vai ter o suficiente pra fazer a semente de couro. E aí, é couro infinito. Ó, achei alguma desse bioma estranho. Bom, mas só com essas quatro que a gente já derrotou. Olha aqui, ó. Já temos meio frasquinho. É só juntar mais agora. Primeira jarra terminada. Restam três. Ué? E é um troféu de vaca? Legal. Como consegue isso? Bom, acho que na real você é a resposta derrotando vaca. Bom, restam duas jarrinhas só. Mano, o que aconteceu aqui? Eu não derrotei essa vaquinha. Já tinha carne aqui. Medo. Boa, só falta seis vaquinhas. Ah, e pra gente tá se perguntando por que tem que usar essa espadinha ruim aqui, em vez de poder usar essa espadona? É porque só funciona com essa mesmo, tá? Agora a gente coloca jarrinha de alma ali, ali, aqui e aqui. E agora vai tudo se juntar e a qualquer momento vai ficar pronto assim. Pronto. Cara, isso é muito estranho, mas isso aqui é uma semente, isso aqui é uma semente de vaca, tá? Agora a gente vem aqui na nossa base temporária, acho que é meio óbvio os motivos, né? E a gente tem uma plantação de glowstone aqui que eu não tô utilizando muito agora. Deixa eu tirar ela e vamos plantar vaca. Agora a gente faz uma mesa de encantamento. Na realidade aconteceu uma coisa bem estranha agora. Enquanto eu tava indo fazer o resto das coisas e eu tinha que falar com o Bruninho, ele me chamou. Na real ele chamou eu e o Delete pra isso. Oi, então, vocês conseguem checar aqui na prisão rapidinho, véi? Oi, cadê o Bruninho? Ah, mano, você deixa o buraco aberto, LG, véi. Não, não tem por onde ele passar. Não tem por onde ele passar. LG, cara, é simples como eu fugi, véi. Eu sou um vampiro supremo. Atravessa a parede, Bruninho, isso aí já é metagame. Não, não, Delete, você não viu o que ele falou? Eu sou um vampiro. Qual que é o tamanho do morcego? Ah, ele tá voando. Ele deve estar na quininha aqui, deve estar aqui na quininha. E por um segundo eu até acreditei, até que isso aconteceu. Horvá, Horvá, só rouba as coisas dele. Ah, o que que tá acontecendo, mano? Horvá o chão, pega, pega tudo pra você. Castiga, castiga. Ó, tá um bocado. Castiga, Delete. O que que é que eu tô de altura? Pega tudo, castiga, castiga. Pega a pia, pega até a pia. Olha, ele apareceu, Delete. Tô te vendo. Eu morrei. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Depois nós conversa, tá bom? Depois nós conversa, tá bom? O Delete quis confiscar esses dois itens dele aqui. Eu apoiei a ideia. Porque daqui a pouco a gente vai precisar do Bruninho. Então a gente usa isso pra negociar. Ele vai gostar, vai gostar. Agora, Mequetrefe. A gente já tem semente de vaca? Tem alguma só, né? Mas pra fazer couro já dá. Olha que prático. Deixa eu tentar fazer 50 livros. Já dá? Já dá. Beleza. Então já que eu já posso fazer livro e eu já posso encantar as coisas. Mequetrefe, vamos fazer isso aqui, ó. Mesa de encantamentos, nível 30. Agora a gente precisa do negócio de anca encantamentos. Vamos falar com o Bruninho. Fala, Bruninho. Como que tá sendo aí sem a cela? Digamos que eu não tenho nada pra fazer. E aí quando eu resolvi me divertir, vocês foram filha de uma mãe. Mano, eu vim aqui falar com você com uma coisa. Vim aqui, ó. Dropar suas coisas. Pega aí. Ah, você não vai me entregar aqui, não? Porque você tava invisível. Você queria tentar fugir de novo? Ah, deixa eu ver. Tem minha cama. Tudo que tava comigo. Tudo que tava comigo. O carpete tá com você. Deixa eu ver. Os carpete tá aqui. Nossa, lembra até a ordem que eu coloquei? Eu fiz com carinho. Aê, 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 pronto. Faltou o globo aí. Faltou o globo. Mas você não jogou o globo. Ah, não estou com você. Cadê o meu globo? Ah, eu faço outro depois, foi o delete. Ah, não, daí eu nem cheguei a girar ele. Eu não tenho, mas eu faço daqui a pouco. Deixa eu falar com você. Eu queria negociar com você uma coisa. Ah, é. Você não vai abusar por eu estar preso, né? Não. Tá, então o que você quer negociar? Eu sei que no seu mod tem um esqueminha aqui, por exemplo. Aqui, ó. Minha luvinha de ladrão. Ela tem um encantamento de remendo. Eu sei que com o seu mod eu posso pegar esse encantamento de remendo, passar para um livro e a luvinha fica sem encantamento. Lembra que você queria comprar aquela super picareta do meu mod? Lembro. Então, eu finalmente tenho como fazer ela. E eu quero fazer algumas. Não só para você, mas para mim, para o Apu, para o Pedrux e por aí vai. E para isso eu preciso de encantamentos. E eu não quero entregar picareta para ninguém. Inclusive para mim com encantamento ruim. Por exemplo, um auto-smelte. Porque, tá vendo essa parede aqui? Aqui, ó. Olha esse tijolo de pedra. Auto-smelte é ruim. Você cagou o tijolo, velho. Então, esse é o problema de uma picareta que tem auto-smelte. E eu não quero que a nossa tenha. E para isso eu quero selecionar só os encantamentos que são bons e deixando a picareta. Quanto que você cobra para isso? Não, cara, o BO é eu liberar o bagulho e você sair fazendo para todo mundo, tá ligado? Olha, garantida são quatro picaretas. Que tal o seguinte? Eu faço cinco picaretas, por caso mais alguém queira comprar. E só? Desde que seja restrito a só as picaretas, você não vai usar os encantamentos e mais nada, eu faço, vai. Tá bom, ó. Mas eu posso passar o encantamento para o livro e depois você vai usar a minha picareta, né? Não, sim, oxe. Tá tranquilo. Tá, e quanto você quer por isso? Hum, 100. Tá muito caro, Bruninho. Tá muito caro. Você tem que lembrar que eu não tenho salário. Lembra que você tá por isso porque você não pagou imposto. 15 mil conto. Faz 10% de desconto. Não, vou fazer 15% de desconto. 40 conto. Mano, tá muito barato. Eu pago 50, não tá? Tá louco? As coisas não tá com você, né? Nem sua carteira, então eu faço o quê? Não tem nada aqui, mano. Eu coloco no seu sistema? Você vai, ó, presta atenção, ó. Você vai teleportar para o Westone. Pera, deixa eu ir lá desse miguia. Calma aí. E, LG, chegou já? Tô na frente do seu sistema de baús. Tá. Você desceu no elevado e tem duas escadas, né? Ó. Você vai subir a escada e você vai ir na primeira porta. Ah, tá. Eu subo a escada e a primeira porta. Isso, aí você segue a ponte. Tem uma passarela aqui, uma ponte toda doida. E aqui tem uns bard. E tem uns bichos no preso, num negócio. Isso, aí que tá as máquinas. Eu não lembro exatamente qual que faz cada coisa, mas aí tem três máquinas no centro. Ah, tem o Enchantment Extractor, Factory e Applicator. Qual que é o uso? Isso, o Factory, se você colocar alguma coisa, ele vai encantar. O Extractor vai tirar o encantamento e o da direita vai... Ô, mas como que você vai me pagar? Você não me pagou ainda. Cara, deixa eu testar. Calma aí, eu vou colocar minha luvinha aqui. Vai passar um tempo e ele vai separar o remédio desse aqui. Se você quiser aplicar... Peraí, o Enchantment Factory vai encantar aleatoriamente? Exatamente. Mas ele não encantou. Mas se o item já tá encantado, ele não vai encantar de novo. Não tá encantado, é a luvinha. Ah, a luvinha dá pra encantar na mesa? Não. Então não dá certo. Ah, então eu posso colocar fornalha. Ah, eu posso colocar pequenininha até quem se quiser, não entendi. Exato. Os livros, eu posso conseguir o mesmo. Tem alguma coisa que eu tenho que fornecer pra essa máquina funcionar? Ah, tudo que precisa já tá aí. Energia. Então fechou os livros, eu arrumo então. É, só o livro se não tiver, mas eu acho que tem até livro, velho. Tem um pouquinho ali, mas eu pego os meus que eu já fiz. Bruninho, sabe aquele baú que você deixou todos os seus itens? Incluindo sua carteira? Do lado da sua carteira vai ter cinquentão e eu tenho certeza que você vai saber que foi o que paguei. Porque tem nota de um. Tá, então é um negócio de feita, né? Pode usar as máquinas aqui, né? É, mas então, que eu vou ganhar nenhuma regalia, não vou ganhar nenhuma comidinha especial. Eu levo mais sangue e um globo louco pra você daqui a pouco, tá bom? Beleza. Tá, tamo junto, tamo junto. Bom, agora que a gente tem literalmente tudo, só falta uma coisa. Deixa eu pegar os livros que eu fiz, né? Na real. Ué, cadê meus livros? Gente, perdi meus livros. Em algum momento eu vou achar. A questão é, agora eu preciso de duas coisas. Experiência e a picareta, né? Pra encantar. Então vamos fazer ela. Ah, lembrei, eu gastei os livros, fazendo estante, né? A picareta que eu vou fazer é a Supreme Unpex. Ela tem vários níveis. O nível 1, que é inferior. 2, Prudente. 3, Tertério. 4, Império. E 5, Supremio. Cada uma delas é melhor e minera mais rápido. Mas eu só me importo com a última, por causa que ela é indestrutível. E pra fazer ela, eu preciso ter um machado, picareta e pá. Então ela 3 em 1 do último nível, que vai precisar de todos os nível 4, 3, 2, 1 e por assim em diante. O primeiro passo, então, vai ser o meu sistema. Aprender a fazer as ferramentas básicas. Diamante, picareta, no caso. Machado e pá. Depois as ferramentas no nível 1 e depois a Paxel. Vocês têm ideia, gente? Eu tô criando tanto craft automático, que eu tô tendo que criar mais espaço pra criar craft automático. Porque eu já tenho tudo isso aqui. Mas que craft aí tem é chato de mim, gente. Agora, continuando, vamos fazer o nível verde. O laranja. Joga tudo aqui. E o nível azul. Por último, o nível vermelho. Prontinho. E uma bigorinha aqui só pra voltar nossa luvinha até o remendo. Agora, se tudo der certo, por algum motivo, quando eu mando fazer a ferramenta 3 em 1, ele buga. Mas eu posso mandar fazer ferramenta por ferramenta. Então tudo certo. Uma picareta e um machado. E com isso, temos a Paxel de Supremium. A picareta perfeita. Olha só como ela é boa. Ela é indestrutível, quebra os blocos relativamente rápido, cava instantâneo e quebra madeira. Eu só preciso tunar ela agora. E pra nossa sorte, a gente tem o Augment de mineração nível 5. O que faz a gente minerar uma área maior. Mas por enquanto, eu quero só encantamento. Pra encantar itens, eu vou precisar de muita experiência. Se eu der sorte, a gente consegue colocar experiência e boost na nossa Paxel. O problema é, não dá pra encantar ela. Tem que encantar livro. É muito incrível como aqui tem mais de 200 mods. Mas a gente ainda é obrigado a fazer coisas do Minecraft normal. Nossa, pior que esse encantamento de growth 3, eu queria, hein? Ele parece legal. Eu quero fazer mais alguns livros e vamos ver se dá pra fazer isso com a máquina do Bruninho. Afinal, parece que tem muita XP aqui. Pronto, encantei muitos livros. Deixa eu ver o que veio de bom. Eficiência 5. Eficiência 5 de novo. E eficiência 5 de novo. E remendo que é inútil. Separei aqui 3 eficiência 5, que é o melhor encantamento que a gente pode pegar até agora. E isso deu muita experiência. Olha meu nível. Aparentemente, esses livros amaldiçoados são meio que lixo. Então vamos jogar aqui. E na real, já que agora a gente tem muita XP, vamos usar nossa própria mesa. Pensando bem, eu acho que talvez valha a pena a gente cantar uma pequena diamante. Porque nela vai vir encantamento que a gente quer. Agora, ó, eu separo os encantamentos que são bons e continuo encantando. Veio um encantamento bom. Experiência e boost 3. Esse aqui é legal, hein? Eu acho que já é um momento bom pra gente montar minha picareta. Vamos ver. Eficiência 5. Experiência e boost. Growth. Prontinho. Tô com ela aqui. Vamos testar. Instant mine. Beleza. Tá quebrando as coisas relativamente rápido. 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 E pra melhorar, a gente pode fazer o pet da Cheetah. Esse é um pet bem especial. Porque, meu Deus, ele dá velocidade. Muita velocidade. Mas quando essa velocidade passa, o que sobra é o Haste 4. É isso, ó. Instantâneo. 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 Tudo instantâneo. Até o minério. O que nunca é instantâneo é minério. E até minério é instantâneo. E com o poder do Experiência e Boost, olha a XP que a gente já tem. O que, na real, honestamente, me incomoda um pouco. Porque toda vez que eu quebrar um bloco, vai dropar XP. Então, eu vou salvar esse livro, mas a gente vai tirar esse encantamento. Mas você já entendeu o livro dessa picareta. Mas, ainda tem uma coisa que dá pra fazer. Que é testar o encantamento de Growth. Ó, colhi umas plantações. Plantei de volta. Peraí. Rápido assim? Sério? Gente, essa planta que demora uns 5 minutos pra crescer. Só de eu tacar a ferramenta na mão. Que roubado. Tá. Tem mais coisas ainda pra testar. Mas, agora, a gente tem que ir atrás dos nossos clientes. Vamos fazer mais três picaretas. E vamos entregar pelo menos uma agora. Gente, tô com as três Péxel aqui. Na minha mochila, eu tenho eficiência 5 pra uma, pra duas e uma eficiência 4. Se alguém quiser, eu tenho. Não, rapaz, eu tenho essas duas aqui, né? As três Péxel podem ter eficiência 5 se a pessoa quiser. Toque suave, Growth 3. E o Experiência e Boost é meu. Vamos falar com o nosso primeiro cliente. E aí, meu irmão, como é que você tá? Eu tô vendedor. E você tá comprador? Tô comprador, você acredita? Nossa, mano, eu amo como a gente... A gente age como as coisas não fossem combinadas, né? Digamos que eu tenho. Ah, você tem o item que eu queria? Caraca, LG. Nem parece que eu tinha te avisado bem antes que eu precisava desse item. É surreal, né? Duzentão. Não, não, não. Calma aí. Calma lá. O que? O que? O que? O que? O que você quer? O preço não tá incluso, não. Duzentão, não, mano. É muita coisa, LG. Pera. Você quer que já venha encantado ou algo do tipo? Ou você quer assim? Simplão, simplão. Só ela sendo indestrutível já me serve. 75. Você falou que ela era pânico, né? Mano, ela é muito boa. Eu, pessoalmente, recomendo você encantar. Mas se você não quer encantar, vem de ti. 75. Não, 75 eu pago, eu pago, eu pago. Daí depois eu encanto eu mesmo com meus próprios dedos. Daqui. Ah, entendi. 50. Aí, 75. Só porque eu tô com muita pressa, eu não vou transformar em nota de 1. Mas você deu sorte. Tá, tá. Eu não gosto. Tá, tchau, tchau. Bom proveito. Valeu, mano. Ó, isso aqui é bom mesmo, né? Funciona mesmo. Ah, pô. Tá ligado aquela minha piqueira que eu quebrei 500 mil blocos pra tela? Sim, caraca, é, então é bom mesmo. Tá certo, valeu, LG. Bom, agora que a gente até vendeu uma picareta, estamos com a picareta boa, eu vou ter que aparecer lá pra todo mundo. Eu tava pensando em fazer o Bind Augment nível 5. A gente tinha ele na pá, mas eu perdi. A parte boa dele é que a gente vai poder, em vez de quebrar um bloco por vez, a gente vai poder quebrar, eu acho que até 5 por 5, hein? Bom, eu vou fazer e a gente vai testar. Que na real eu não esperava que quando eu ia testar, eu apareceu de novo. LG, tá na hora de você tomar vergonha na cara na sua vida, velho. Oxe, por quê? Porque olha isso aqui, olha essa casa, você chama isso aqui de casa, LG? Ah, eu vou fazer minha casa do zero, você não viu a barreira ali? Não, não tem como não ver, né? Inclusive, eu vi que a barreira causou destroços pela cidade. Mas não vim aqui por isso não, eu vim aqui por outro assunto, mais importante. O que você quer agora? Eu tô ocupado. Então, essa picareta aqui que você me vendeu, top, curti demais. Eu não falei que era boa? Eu não falei? Não, é realmente muito boa mesmo, velho. Só tem um problema, LG. Porque eu preciso... É, meio que ela tá dando mais trabalho do que eu imaginava, sabe? Aí eu precisava que ela minerasse mais. Tem como, por acaso, a gente aumentar o raio de mineração dela? Ó, avô, eu tava pesquisando isso exatamente agora. Vai pra trás rapidinho. Ó, vou subir uma torre aqui genérica, né? Tanto faz. Genérica, ok. Vou começar a quebrar ela, tá bom? Assim funciona pra você? Ah, funciona muito. Peraí, ela tá minerando 7 por 7. Não sei. Caraca, não, pera, calma. Como é que eu faço? Como é que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 por 9! Eu achei que era 5 por 5, até eu tô abismado. Nossa, mas você tá muito ruim de cálculo, hein? Tá, mas e aí, LG? Quanto que tá custando esse upgrade aí pros caras que é cliente fiel? Apu, esse upgrade, ele já é meio complicadinho de conseguir. Na realidade, eu só fiz um pra mim pra testar. Porque ele é chato de conseguir. Você já entendeu? Então você vai ter que dar o meu upgrade pra você, se ele já entendeu onde eu quero chegar, né? Ai, tá. E quanto que isso custa, mano? 50, então, Apu. 50, então, LG? Mas assim, eu fui o primeiro cliente da sua picareta, mano. É mó bom, velho. Faz uma dancinha que eu faço no escoto, vai. Ah, mano, não acredito que eu sou um bicho. Bem humilhante, tá? Cadê a música, pô? Tem dança sem música agora? Essa não, né? É o que você quiser, uai. Nossa, mano, que ponto a manidade chega, né, cara? Só misturar sua picareta nesse negócio aí, tá bom? Boa sorte, viu? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.